Feliz Ano Novo! Feliz 2021 pra você amigo e amiga do canal Teridimologa Pelo Mundo, eu desejo pra você um ano maravilhoso, com muita saúde, com muito amor e com muita positividade, que é o que precisamos, não é verdade? Fiquei aí algumas semaninhas, finalzinho de novembro, dezembro inteirinho sem aparecer por aqui, pode ser só pra dar um desejão feliz Natal pra vocês. Descansei bastante, estava precisando, como muito tempo eu não tirava umas férias realmente longas, realmente fora, 100% da internet. E esse ano, apesar de ter sido esse ano tão atípico, foi um ano que eu trabalhei muito, eu acho que foi um dos anos que eu mais trabalhei, então assim, me consumiu muito, eu ralei pra caramba todo esse ano. E foi chegando no final do ano, foi chegando em novembro, minha energia foi caindo, e eu realmente senti essa necessidade de parar e me permiti parar, me permiti descansar, pra poder começar o ano aí com a mente descansada, com outra astral, é importante pra mim, pra minha saúde e também pro canal, quando a gente tá bem, pra poder produzir o conteúdo, tudo acaba por sair bem melhor. Então, estou aqui, não sei se vocês conhecem, querem me acompanhar mais de tempo, com certeza já vi essa praia linda, maravilhosa, que eu amo, que é a praia de Melisa, na Costa Lintejana. Na verdade, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ainda não é ano novo. Faltam dois dias pro ano novo, e eu amo, 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 amo praia. Mas assim, eu não amo praia no verão, gosto, mas não amo praia no verão, então assim, todo final de ano, normalmente final, início de ano, principalmente no inverno, porque aqui é inverno, estamos no inverno, estamos aí em dezembro, janeiro, fevereiro, é bem frio, né, aqui na Europa, em Portugal também, então por isso que eu tô assim toda quentinha, mas hoje tá um dia bem atípico, hoje tá bem quentinho, tá um solzinho maravilhoso, o céu tá bem limpinho, né, então escolhemos esse dia pra respirar um ar puro aqui, parece que renova minhas energias, sabe, então sempre gosto de, quando tá pra terminar o ano, eu sempre gosto de vir pra praia, principalmente aqui pra Costa Lintejana, que é o nosso refugiozinho, né, gosto de dizer, então a gente sempre fora de época gosta de dar, assim, um passeinho, a gente gosta de sentar aqui, ver o mar, meu marido foi até buscar as toalhas que a gente esqueceu no carro, pra gente sentar aqui um pouquinho, observar o mar, refletir um pouquinho sobre esse ano, né, pensar coisas positivas pro próximo ano, eu acho que quando a gente tá aqui conectado com a natureza, quando a gente tá aqui na praia, é, eu não sei, eu acho que é uma outra maneira de a gente ver Deus, assim, de sentir Deus, assim, eu consigo refletir mais, eu consigo ficar mais calma, consigo, eu não sei, colocar a mente, assim, um pouco mais no lugar, assim, quando eu tô na praia, quando eu tô na natureza, mas não quando tem muita gente, mas quando tá assim, ó, tipo, vazio, só eu e a natureza, sabe, então, assim, eu tô com muito pensamento positivo pra esse ano, eu tô, tô bem positiva, pra dizer a verdade, assim, não tô com nenhum tipo de plano, acho que esse ano tá aí pra provar que a gente até faz plano, mas quando as coisas têm que acontecer, as coisas acontecem, independente dos planos que a gente faz, então, teve muita coisa que saiu completamente fora dos meus planos, mas outras coisas novas também, é, apareceram, né, e aconteceram, então, esse ano eu decidi não fazer nenhum tipo de meta, eu resolvi continuar bem positiva, sendo feliz, é, e aguardando aquilo que tem pra acontecer, aguardando aquilo que Deus tem, é, guardado, né, pra mim, então, assim, eu tô positiva, o que eu posso dizer, assim, esse ano, tô bem positiva e ansiosa praquilo que vai acontecer, sem grandes expectativas, mas muito confiante, acho que vai ser um ano bom, acho que vai ser um ano melhor do que o outro ano foi. Ah, então é isso, gente, eu moro, é, eu tenho saudade de vocês, a partir desse mês, tudo volta ao normal, se Deus quiser, os nossos vídeos aí, três vídeos por semana, vou tentar manter, se não der, mas pelo menos um por semana, com certeza vai ter, então, fica aguardando aí as novidades, me siga no Instagram também, que é o Arbotulhos Móloga Pelo Mundo Oficial, também voltei por lá, então, qualquer novidade, qualquer coisa nova, eu vou dizer por lá também, tá? E é isso, muito obrigada pela companhia em 2020, e aguarda, espero que você continue comigo agora em 2021, tá bom? Um grande beijinho pra você e um ótimo ano, nos vemos então no próximo vídeo, tchau!